Olha só gente, Fala Carlão, o Fala Carlão não para gente, a gente tá aqui conversando com todo mundo, aqui tem gente de etanol, tem gente de açúcar, tem gente de energia, vocês já viram aí as conversas que nós fizemos, tem gente de hospital, tem gente boa, barbaridade, o resumo da ópera é isso né Guilherme, tudo bom? Carlão, obrigado mais uma vez a presença, acho que você veio os 24 anos, esse ano tão especial, 100 anos de utilização de etanol no Brasil, a gente tá com uma presença de várias estrelas, de vários setores, aqui o nosso exemplo do gente do hospital e do boi aqui, também o biquinho que é da família da Tagro também, essa edição foi muito especial, mais de 1500 pessoas, representação do setor público, privado em peso, o papai foi reconhecido pela Organização Internacional do Açúcar, vai ter um prêmio com o nome dele, acho que é um grande reconhecimento pra ele, claro, mas pra família da Tagro também, a gente tá muito orgulhoso, então, um ano muito especial. Ô Rubiquinho, deixa eu te falar, eu encontrei a Joana aqui hoje, e eu falei assim ó, a Joana, pra quem não sabe de quem eu tô falando, é a Joana Carvalho, que é filha do Rubiquinho, e hoje a Joana não tava roceira, hoje a Joana tava, falei assim, a Joana tava a Faria Limeiro, ela tava a Faria Lima hoje né rapaz? Pois é, de acordo com o ambiente, né, ela tá bem versátil. O mais engraçado, Rubiquinho, é que eu falei pra ela, Joana, eu acho que eu te conheço faz uns 10 anos, já que você trabalha na da Tagro, faz 10 meses. É, e olha, eu tinha muita sorte do Gui ter pego a Joana aí, porque ela tem aprendido muito, viu? Muito mesmo, bom demais da conta, e esse negócio, esse evento aqui, tem umas coisas, né, um dos grandes amigos que eu tive, amigos mesmo, toda a vida eu tive amigos bem mais velhos que eu, e um deles foi o senador Carlos Lira, que é filho do Lira velho que começou em Alagoas, pô, mas eu achei tão bom aquilo, fui lá, cumprimentei o Robert, né, mas o senador foi uma grande pessoa, ele era criador de bocho, é um cara que a vida inteira nos prestigiou, então eu fiquei muito feliz por ele, né, a família dele, e eles terem iniciado há 100 anos atrás o projeto do álcool. Pois é, e eu conheci o senador, ele foi um servição pra ele lá na década de 90, por aí, quando ele tinha aquela sede bonita, ganhou o prêmio em Maceió. É, exato. Você sabe que uma vez, quando eu fiz uma repaginação, eu encontrei logo depois a dona Virgínia, olhou pra mim e falou, não, não é possível, eu, cara, não. Aquela também foi uma criatura maravilhosa, né, que espetáculo de mulher americana, né, mas o senador foi um homem, assim, que não dá pra contar aqui, mas eu tenho uma passagem com ele, que é uma das pessoas que me ajudou num dos dias mais difíceis da minha vida, foi lá nos Estados Unidos, e ele se colocou inteiramente à disposição de mim e da minha família. Tinha problema de doença, problema de gado, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, então isso eu sempre lembro comigo dos nossos bons momentos. O senador foi um grande amigo, viu? Agora, deixa eu te falar, gente, você viu que a conversa envenenou pelo açúcar aqui, usina, mas eu queria aproveitar a presença do Rubiquinho aqui, porque esse moço está recém comemorando aqui, o que aconteceu na B3 esses dias, agora é o momento, o Fala Carlão não falou desse tema ainda, o que que está acontecendo aqui, porque eu acho que nós estamos num evento de açúcar e tal, mas a presença do Rubiquinho merece você falar sobre o indicador da TAGRA aí. Carlão, acho que é um momento muito especial para a da TAGRA, vou olhar na perspectiva do que está acontecendo internamente, acho que a da TAGRA está desenvolvendo vários projetos importantes, um desses é o da TAGRAPRA, Price Reporting Agency, agência de coleta, armazenagem e distribuição de dados, a gente está trabalhando há mais de cinco anos no desenvolvimento dessa unidade, bem estilo nosso, quieto, sem fazer muito alarde, que é o estilo da família da TAGRA, né, e a gente ficou muito feliz de ser escolhido pela B3 para substituir o indicador que estava indexando o contrato de boi gordo na B3. Então, para nós é muita honra, é muita responsabilidade, porque não é um movimento nem fácil para a B3, para o mercado, e para a da TAGRA é uma responsabilidade muito grande, mas essa área, ela tende a se desenvolver com outros indicadores de outras commodities, o boi gordo foi o primeiro, a gente está muito feliz, e se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha uma agência de preço brasileira com aspiração de ser uma das maiores também fora do Brasil. Rapaz do céu, esse homem, você viu que essa família não dá cuidado nenhum, hein? Não, não dá, mas é o seguinte, enquanto ele falava aqui, né, eu estava lembrando, CPEA, CPEA, é uma grande empresa, nós não podemos falar nada do CPEA, mas assim, eu conheço quase nada, quase ninguém do CPEA. Quando você fala em Plínio Nastari, quando você fala em Rubico Carvalho, são expoentes, né? Então, ele está falando aqui da da TAGRA, quer dizer, o nome do Plínio, que ao longo de 62 anos ele conseguiu essa credibilidade, eu estou sentindo isso, quando nós falamos entre os amigos pecuaristas, é unanimidade, vinha da cana, mas o que ele fez da cana, ele está transferindo o voto para ele mesmo do boi. A empresa tem credibilidade, e eu acho que isso é a coisa mais importante. É a mesma coisa que eu digo com muito orgulho do meu pai, né? Onde eu chegava, e até hoje eu quero ser o filho do Rubico Carvalho, porque tudo abre, as portas se abrem, as pessoas te tratam com um diferencial, por quê? Porque lá atrás ele fez um trabalho que deixou um legado, né? Grande. E isso eu acho que credibilidade é a chave do negócio. É o que o Henrique também fala no hospital. O dia que nós não tivermos credibilidade, nós não conseguimos uma doação de um centavo. É verdade, é verdade. Então, é isso aí. E credibilidade, o Biquinho, aproveitando, obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que ela é construída, né? A credibilidade através de muita disciplina, responsabilidade, né? A Datagro é uma consultoria, a gente tem uma preocupação muito grande com a independência, então nós vamos fazer de tudo para continuar e preservar essa posição da Datagro. A Datagro está num momento muito especial, de muitas coisas legais acontecendo, mas ao mesmo tempo também de olhar de formas novas. Apesar da gente ter 46 anos de idade, eu espero que ela esteja atual, moderna, fazendo coisas criativas e cada Datagro está tentando mostrar isso, né? Então, alugar um estádio para fazer um evento também foi um negócio bruto. Então, tem vários exemplos legais acontecendo. E vocês, tanto o Carlão, você e o Biquinho, são um norte aqui para a gente de seriedade, de correção e obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Maravilha, gente. Obrigado vocês dois. É uma fé, né? Eu poder fazer isso, falar que o Carlão está aqui, conversar, botar dois caboclo desse quilate numa entrevista só. Da prateleira? É só da prateleira de cima. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. E lembrando que COP29, Azerbaijão, é daqui a pouquinho, de 11 a 22 de novembro. E o Fala Carlão vai direto, todos os dias, a partir do primeiríssimo dia que nós estamos lá junto com vocês. Vamos que vamos!